Olá, estamos falando diretamente da sede do Green Building Consil Brasil, em São Paulo. Hoje, com a presença incrível, maravilhosa, desse nosso grande amigo, que sempre traz novidades, Marco Mari, vice-presidente do Green Building Consil Itália, que tem uma parceria muito boa com o Green Building brasileiro. O que você tem de muito bom e muito importante para trazer para todos nós, profissionais da área? Ana Lourdes, obrigado por ter me convidado para falar um pouco dessa novidade. É a verdade que essa novidade inicia de um assunto simples. Os edifícios históricos são aqueles que mais permitem, podemos dizer, conservar o solo. Aquele que mais permite ser sustentável. Então, a pergunta que nós fizemos, um tempo atrás, na Itália, foi, por que não existe um referencial para requalificação e reforma de edifícios históricos? Então, esse foi o primeiro ponto. E hoje, eu acho que seria interessante falar desse assunto com você. Olha, vejam só que tema extremamente interessante. Ainda mais que nós, brasileiros, Marco, nós ouvimos muito as pessoas dizerem, é um país sem história. Que absurdo, nós temos. Ela não é uma história tão rica, também de tantos anos, como vocês, italianos, mas nós temos a nossa história, nesses mais de 490 anos, considerando que o Brasil só teve a presença portuguesa em 1530. Eu acho, particularmente, que temos um bom caminho e temos possibilidade para isso. Portanto, que essa iniciativa do GBC Italiano é fantástica. Fala mais para nós, para o nosso público sobre isso. O básico é que qualquer país precisa reavaliar cultura e memória. Um país sem memória não tem futuro, com certeza. Então, o que nós podemos fazer é focalizar de como manter melhor e como aprender do que no passado foi bem construído, bem feito, porque hoje em dia, esses edifícios estão ainda aí. Com certeza. Performando. Então, aprender o que foi feito e repassar isso para a cultura, para os profissionais. Então, precisa uma linguagem. Como eu estava dizendo, não existe, não existia até hoje uma linguagem para a reforma do edifício História. E nós, por isso, iniciamos a trabalhar. Esse é um novo referencial que já na versão short, na versão curta, pode ser descarregado, downloadado do site do GBC Itália. E é à disposição das pessoas que querem aproveitar. Na verdade, como você estava dizendo antes, a parceria com o GBC Brasil já faz anos que tem e existe. E aprimoramos esse discurso. Por quê? Porque no Brasil tem muitos edifícios históricos. E tem informações incrivelmente interessantes. Primeiro, o Brasil, 30 anos atrás, já fez uma legislação, abordou uma normativa sobre edifício histórico. Esse foi um dos primeiros do mundo, primeira coisa. E segundo, tem muitas cidades com esse valor histórico e de memória. Algum dado, só para ter um básico, Rio de Janeiro tem mais de 25, não, 2.500 edifícios tombados. Tombados históricos. Porto Alegre tem mais de 3.000 edifícios. E Olinda, mais de 3.200 edifícios. Então, esse é um valor incrível. Hoje em dia, a parte dos edifícios históricos é também conectada com a parte do turismo. Atrai. É um valor muito forte. Então, nós estruturamos um protocolo baseado na normativa LIDE internacional. Esse é um novo protocolo internacional. Estamos abrindo uma parceria com o GBC Brasil, assim porque esse pode ser desenvolvido, atuado no Brasil também. Basicamente, talvez, podemos aprofundar um pouquinho o assunto. Com a mesma plataforma, o profissional que está nos assistindo, que estiver, de repente, com um projeto de cliente de reforma de um edifício histórico. Ele pode entrar na plataforma do GBC Italiano ou na plataforma do GBC Brasileiro e encontrar todos os referenciais. É como se fosse aquele receituário de que ações devemos seguir. Ações e também ter uma auditoria de terceira parte para comprovar a todas as partes interessadas. As ações executadas. As ações que foram definidas e executadas. O referencial parte de uma nova área que se chama edifício histórico, prédio histórico. É uma área baseada na conhecência do edifício. O básico é como posso avaliar melhor o que tem valor. Então, antes, tem que estudar. Precisa, como se fosse uma carta de identidade do edifício, essa carta de identidade tem que ser estruturada de um jeito certo e muito claro. Dessa carta de identidade, quem vai reformar, vai projetar, reformar, pode ver qual é a parte que tem um valor, qual é a parte que de verdade não tem um valor e maximizar a parte histórica a ser preservada. Isso, a parte histórica a ser preservada. É como qualquer protocolo da família ali, um protocolo que é um rating system, então com pontos, até no final tem 110 pontos. E é um, podemos dizer, um jeito bem interessante de ver um edifício. Com certeza. Olha que ideia incrível. Como nos preocuparmos e melhorarmos as gerações futuras sem história? Isso não tem cabimento. Nós temos história e ela tem que ser preservada. E ainda mais com essa ferramenta incrível, essa parceria incrível, Itália-Brasil. Já temos tantas, agora mais essa, GBC Italiano, GBC Brasileiro, com essa parceria. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada por sua entrevista e por sua presença conosco. Obrigado a você, Lourdes. E também obrigado para a Arquideia. Que sempre visa de informar sobre a sustentabilidade e também sobre a sustentabilidade no mundo das construções. Obrigado. Curtiu o nosso programa de hoje? No arquideiastv.com.br tem tudo isso e muito mais. Aproveite e inscreva-se no site para receber todas as novidades do programa. Estou te esperando, hein? Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho